Música 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 Venham aqui em Jantô e eu estou 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 aqui em Jantô com Super de Mifé para o Wii U E hoje nós vamos jogar mais um modozinho de carreira solo Vamos lá Que é o Special Orders É Que tem duas vertentes aí Master Orders e Crazy Orders Referência a Master Hand, Crazy Hand Uma coisa Diferentemente do Smash Taur, Taur, Taur Sei lá Eu não joguei nenhum dos dois ainda Então vamos começar com Master Orders Porque Bom Porque sim, vamos Mas eu já cheguei a ver Como é que é esse modo mais ou menos Não lembro exatamente Vamos usar meus controles aqui Parece que tenho opção de escolher um boneco Vou com Deixa eu ver O que seria bom com esse modo Com o Mark, por que não Mark amarelo Dourado Vamos lá Que que é isso Ah Você escolhe Uma batalha Tem até dificuldade Very Hard Mount Rate 1.2 No tempo limite Ah Tá Tem uns prêmiozinhos ali com cima Entendi Se os oponentes são aqueles Ou no Very Hard Por que não né? Beleza Pelo menos você pode escolher o boneco se você quiser Au 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 É difícil mesmo É Au Não vi o Tauron Do Hobby ali Parece que é uma rata Eu não sei a intenção mesmo Vai pra lá Vai pra lá Hobby 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 Não é mole não Au Ai meu deus Essa Charizard não morre hein Bobança hein Au Ih o Hobby já foi Ninguém morre nessa porra Au Quase que acertei o Hobby Mortalmente ali Ai Charizard Au Ai meu deus A batalha não vai acabar E o que vai acontecer? Ninguém vai ganhar? O Hobby morreu pelo menos Ah era pra ganhar a batalha? Hummm Meu deus Perdi É Charizard ganhou Fiquei em segundo Mas isso Conta com uma coisa Pelo menos Ou não Acho que não né Ah Perdi Eu perdi Então eu gastei meu dinheiro a toa Vamo de novo Ah trocou tudo Vamo Horde Battle Oito Lucários Interessante Vamo nesse aqui Vamo lá Vamo lá Oito Lucários Hein Beleza Au Caralho Estão todos pra lá Tem item Ou já se fora Adeus Tchum Isso ai Sucesso mesmo Gostou Eu vou ver o que eu vou ganhar Isso ai Gostou Gostou 406 Dinheiros Gostou Gostou Crazy Order Parece Por Derrotar Master Order Ok Então É isso Master Order É isso Ah tem dificuldade intensa Não é isso de intenso Só pra Vamo lá Beleza Vamo lá De marca ainda Esquecendo disso Eita Porra Muito grande A descrição do Ah o Donkey Kong Já era Estamos muito bem Uh Homem Counter Todos Uh Deus tomaram Todos os dois Peguei mais dois pontinhos Vamo manter o nível Ah meu deus Uh Droga Eu morri Ah É time Agora que eu reparei Zalda é minha parceira Operar Ai 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 Ah Meu deus me trucidaram aqui Caralho Altas mortes aqui Uh Meu deus Tomaram Tá doido pra ganhar Opa Dopei como já foi Digi na pontinha Na pontinha da espada Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai caralho Corri Surgi como uma deusa Mas Quem amo Olha lá Diva Demais Massa E é isso ai É Vamos ver qual é o meu prêmio Aero attack Aero attack boots Safe respawn Escape Nimble dodge Tote Ah Ganhei 3 itemzinhos Ah Mais um challenge concluído Opa Mais um concluído Ok Qual foi outro que eu completei Ah Então tem esse do very hard e do intenso por acima Beleza Beleza Eu desbloqueando tudo Ah Ganhei até um achievement ai Bom É isso né Opa Tem um de CD aqui Vou jogar esse Ah Esse eu jogo Eu contra a Lucina Vai lá pra hora de refletir Mas o problema é que eu não tenho nenhum projeto Não vai subir de nada Opa Pera aqui Pera aqui Várias Lucinas Ah são 14 Lucinas pra derrotar Caralho Puta merda Eu não sabia disso São fortes hein Mas não são derrubados com o ataquezinho não Não Isso Alguém me salvou ali Uh Caralho Ah Torrotei 2 Não Mas eu acho que eu não vou durar muito não Oh vergonha Devia até parar naquela Uh Meu Deus Eu falo É eu perdi o CD Tá bom Ah entendi Ah entendi Opa tem olho de CD aqui Mario é meu amigo Yoshi e Luigi Fazer um CD Very hard Tá bom Deve valer Ah esse CD eu ganho Isso eu ganho Vamos lá É Ah meu Deus Tentei matar meu amigo ali Ah Ah Caralho Caralho Que bonito Beleza Au Mario Mario Não morra Caralho Não saiu de ninguém essa porra Asa Porra Mario Tu salvou teu irmão É teu inimigo agora Asa Yoshi Tá siluído logo Tá meio que Ai Yoshi Ai meu Deus o Rio Ai meu Deus 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 Caralho Nem morreu Ai meu Deus Ai meu Deus Vem Vem pra galera essa porra Um empate é o que hein Não dá o que Oh Sou de death Oh meu Deus Oh Mario Ah Porra Perdi outro CD Sério isso Sacanagem Puta que pariu Ah perdi mais um CDzinho Bom esse aqui ta valendo outro CD Esse eu tenho que ganhar Ah Target Blast 100 mil pontos Ou mais Cara que que é isso Target Blast Ah Aquele jogo da bomba Tem que perder essa Ah então vamo lá Fazer mesmo Chega de porrada Não tem que ganhar A atingir assim Ah Um Não tem que ganhar Não tem que ganhar 73 de meio É quase lá Então é Oh Boba grandona Beleza A atingir assim agora Oh Um Um Beleza! Foi a potação boa? Acho que não, né? Caralho! Tô perdendo tudo nessa porra! Caralho! Foda! Ah, mas agora eu tenho que ganhar! Vamos jogar um do Easy pra terminar ganhando! Vamos jogar um do Easy pra terminar ganhando! Ah, mas agora eu tenho que ganhar! É horrível, cara! É isso! É... É que eu sempre tento bater no meu amigo, não sei porquê! Mas é só ter que ganhar, né? Tá no Easy! Perdeu, paro de jogar Smash! Caralho! Coitão, eu sou muito ruim pro Marco! O Marco é tão legal de jogar! Não sei porquê que eu perco tanto por ele! Porque eu não sei... Vai pra lá, porra! Caralho! 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 Esse Indigni Puff não morre! Indigni Puff! Por favor, né? Faça essa gentileza de... Se retirar do palco! Mas tem que matar! Ae! Nossa! Caralho! Caralho! O que é isso? Ah! Larga! Oh! Beleza! Estamos de ganhar! Oh! Tente! Aeeeeee! Ainda não vai, não vai. Finalmente! 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 É... Peguei uma bosta de prêmio, mas... ...tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Vamos no Hard. Os inimigos estão indo. Todo mundo está com um coelhinho. Hard. Hard? Esse é Hard? Vamos ver, né? Vamos lá! Eita porra! Essa fase aí! Ai meu Deus! Pô, essa aqui tem que dar pra ganhar, né? Caralho, esse coelho! Eu adorei! Ah! Mata esses caras aí! Caralho, eles pulam pra caralho! Vai pra lá, porra! Caralho, eles estão me lançando longe, não sei porquê! E eles tão pequenos, hein? Não param! Caralho, asas daqui! Matei mais dois de uma vez! Na pontinha da espada! Na pontinha! Tem que matar todos, né? Ó mano! Dark Pit! Não morreu! Ahn! Toca aqui! Ah! Agora não escapa mais! Beleza! Vamos! Um prêmio! Chapéu do Luigi! Máscara de Shake! Coroa da Princesa! Prêmios bons, hein? Oh! Oh! Beleza! Agora eu tô mais confiante! Vamos jogar um do Very Hard aí! Todo mundo tá de Metal, todo mundo tá de Reflect! Todo mundo, né? Batalha de Horna! Vamos ter que derrotar 12 Warius! É... Acho que vai ser complicado! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Au! Arga! Parece que... Dá pra lançar no spam! Au! Para! Hum! Hum! Ai! Caralho! Não consegui acertar nenhum ataque agora! Oh! Caralho! Deixa ele cair! Caralho! Pordenou! aveux! Os Vários são bons, hein? Vaga! Ai! Ai! Vasa! Vasa daqui! Vasa daqui! Vasa! Ai! Ai! Certo! Vermelha! Ai! Um Relaxo! Pelo menos um! As duas já foram! o outro engoliu a moto, que loucão uuuu meu deus, sexta deixa eu chegar, deixa eu chegar agora estão começando a me lançar bem au meu deus ia matar, ia matar ai sacanagem o que ele me agarrou? como é assim gente? vaza daqui mais dois, faltam três au, au se matou ali, ah ele reviveu au meu deus yes vamos ganhar, vamos ganhar ah meu deus tem mais um ai ainda acho que voltou, voltou mas não volta mais yes diva de metal porra finalmente hein beleza 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 e é isso ai bom, chega chega no master orders é isso ai parece que é só isso master orders interessantinho da pra ganhar um experimentinho maneiro e pá e é isso acabou vamos ganhar, vamos jogar crazy orders valeu valeu e tchau fui tchau 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 tchau